Oi meninas, o que eu tenho que falar? Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Fala meu Deus! Oi meninas, bem-vindas ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre bolsa. Ai gente, esse negócio nós gostamos, né? Ai, uma bolsa na vitrine, nós se gostamos inteira. Mas quais serão as bolsas que estarão em alta no verão 2025? Vamos falar sobre isso. Bom, eu vou falar pra vocês, tem uma lista aqui de modelos de bolsas, materiais, formatos. Eu vou começar pelo que eu mais tenho visto e vamos descendo. Bom, primeira coisa, chegou o verão, bolsas de verão, você vê muito o aspecto natural, o trançado, o ráfia. Chegou o verão, nós chegamos nas tramas naturais, nós chegamos no feito à mão. Fui eu que fiz. O que que continua em alta no verão? Primeiro, as bolsas em ráfia feitas em diversas tramas. As bolsas em ráfia feitas em diversos modelos, maiores, menores, enfim. Trazendo sim aquela cara de verão. Lembrando que, por mais cara de feito à mão, as bolsas hoje em dia, elas estão muito bem feitas. Muito lindas. Então, existem bolsas com cara de feito à mão, mas acabamentos muito sofisticados. Tá, Lu, mas uma bolsa de ráfia, eu só posso usar pra ir na beira da piscina? Eu só posso usar pra ir pra praia? Não, fia. Tem cada bolsa, tem cada bolsa maravilhosa que você cai dura. Hoje em dia, o natural, mesmo crochê, o que for, mesmo palha, mas aqui nós estamos falando da ráfia, tá? Muito trabalhado, muito em alta e muito lindas essas bolsas. Muito bem feitas. O feito à mão, super em alta. Ano que vem, eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. O segundo trabalhado, que também tem aquele aspecto feito à mão, o 3C. Um 3C sofisticadíssimo. Desde os menorzinhos até os maiores, muito 3C. Aquele trançadinho à mão, em couro, em vários os formatos de bolsa também. Desde as mais estruturadas até as mais molengas. Então, todos esses outros modelos de bolsas que eu vou falar pra vocês... Ai, as clutchs. Ai, as redondas. Ai, as bolsas saco. As bolsas maxi bags. Todas podem ser feitas na ráfia e podem ser feitas no 3C. Isso aí é um material, é uma forma de você fazer. Aí, depois, se aplica o formato da bolsa. Terceiro material, ou terceiro detalhe que continua em alta. Um resquício, mas continua em alta. As franjas. Em vários os formatos de bolsa. Pequenas, maiores, arredondadas, quadradas, maxis. O borro continua. Continua esse detalhe das franjas. Franjas menores, franjas maiores. Muitas franjas continuam, sim. Bom, esses são os detalhes de materiais. Agora, vamos para os modelos de bolsa. Vocês já devem ter visto isso. Mas uma das bolsas que mais está aparecendo... Eu não vou mentir pra vocês, eu gosto. Porque eu tenho maneira de carregar até os gatos, João. As maxi bolsas. Em vários os formatos, que eu vou falar pra vocês aqui, grandonas. Então, se você tinha costume de uma bolsa menor naquele formato, eles estão fazendo aquele formato nas grandes. Se você enfiar até o filho, o gato e os cachorros dentro, o passarinho, o papagaio, o marido dentro da bolsa, eles estão fazendo. Maxi bolsa 3C. Maxi bolsa com franja. Maxi bolsa em ráfia. Eles estão fazendo. Maravilhosa. Eu gosto disso porque eu acho que as maxi bolsas trazem uma modernidade, uma sofisticação e uma praticidade. Não tem. As shopping bags, que chamam, né? Shopping bags, você vai pro shop e enche ela, né? Eu acho ela muito prática. Você carrega tudo ali. Então, por exemplo, assim, ó. Eu tenho uma maxi bolsa. Eu fui trabalhar. Dentro tem um casaquinho e tem a minha meia de pilates. Então, eu não tenho só a carteira, o negocinho do óculos. E a minha mini necessairezinha de maquiagem. Não, eu já enfiei lá dentro um casaco e enfiei lá dentro a meia do pilates. A garrafa d'água. Então, as maxis estão super em alta. Agora, tem dois modelos de bolsas que tem os maxis também. Uma das bolsas que estão super em alta, que sempre estão, mas que agora fizeram as maxis. Eu vou começar falando pra vocês sobre as clutchs. O que são as clutchs? As clutchs é aquela bolsinha tipo carteira que você leva na festa. São pra eventos mais formais. É uma coisa, assim, mais, sabe? Uma coisa mais sofisticada. Apesar de que eu falo de segurar na mão, mas algumas marcas colocam uma alcinha bem fininha, uma alcinha metalizada, normalmente, dentro da bolsa. E quando você quer, você usa na transversal. Essa bolsinha de mão, que você usa para ir nos eventos. Eu tenho várias. Tenho feito de crochê, couro, tenho feito de ráfia. Essas clutchs, agora, eles estão fazendo as maxi-clutchs. Carteironas em diversos materiais grandonas, que você põe debaixo do braço. Então, vejam como o maxi nas bolsas está pesado, está em alta. Até as clutchs, que seriam as carteirinhas pequenininhas pra você levar num casamento, num evento mais formal, eles fizeram grandona. Mais duras, mais maleáveis, que você agarra ela, põe debaixo do braço. Eu não vou mentir pra vocês. Eu acho ela desconfortável, porque eu vou num lugar e tenho que ficar segurando aquele treco na mão. Eu acho que ela é mais uma bolsa pra você fazer um estilo, pra você compor um look, pra você ir num lugar, chegar e ficar com ela. Aí, eu vou no mercado com essa bolsa. Eu já perco lá no meio das batatas, foi que eu já largo aquilo, boto no carrinho, esqueço de passar. Enfim, ela é uma bolsa um pouquinho mais trabalhosa de se lidar, de cargar. Mas, chiquérrima, maravilhosa. Então, vejo que até as clutchs pequenininhas fizeram as maxi-clutchs. Mais um esquisso das bolsas Zenor. Vocês já ouviram falar nas RoboBags? RoboBags são aquelas bolsas em formatos de meia lua. Ela é redonda. Primeiramente, foram feitas, inclusive eu tenho uma, não sei se vocês lembram, quem me segue no Instagram, fala, Doniz, quem não me segue no Instagram. Eu tenho o Instagram, Lukashinsky, que é meu particular. Muitas coisas eu posto lá. Comida, dia a dia, gato, cachorro, looks. Tem o meu da empresa, que é Luciane Kachinsky, que é da marca, que é um pouquinho mais técnico, tá? O da empresa é um pouquinho mais técnico. Mas, enfim, os dois, eu passo looks todos os dias, dicas de moda, a gente mostra o que está sendo criado lá na empresa, o que está sendo criado na minha fábrica. Que, lá na minha fábrica, nós fabricamos esses meus looks, looks femininos, e vendemos e-commerce pelo site www.lucenekachinsky.com.br. Entra no site, vasculha tudo, e não se esquece de se inscrever no canal, que quando nós fechar um milhão, eu quero fazer uma festa. Bom, quem me segue no Instagram, que eu mostro stories todos os dias, sabe que eu tenho uma preta daquelas pequenininhas. Então, as RoboBags vieram primeiro pequenininha, que é uma alça curta, que você coloca no braço, e ela encaixa debaixo do braço ali, algumas vêm com alça maior também, se quiser, você desce um pouco, mas ela é em formato de meia lua. Essas RoboBags, agora, elas fizeram as Maxi RoboBags, que são as bolsas, em formato de meia lua, enormes. As Maxis, em diversos materiais, em trecé, em ráfia, em couro, enfim. Olha só como está super em alta as Maxis, que eles estão pegando todos os formatos de bolsa e estão fincando na mulherada. Ah, você gosta de RoboBag? Fia, então tá, vou fazer uma grandona. Ah, você gosta de uma clutch? Muito bem, vou fazer uma enorme pra você também. Aí, nós vamos chegar em mais uma bolsa. Bolsa Saco. Bolsa Saco é um estilo também, que tem uma mulherada aí que ama as Bolsas Saco. Uma vez, a Bolsa Saco era só molengona. A Bolsa Saco era uma coisa assim, uma coisa mais largada, mais jogada, mais toda hora, mais de qualquer jeito, mais esdrúxula. Hoje em dia, as Bolsa Saco estão estruturadas, diversos materiais, super arrojadas, sofisticadíssimas, desde as pequenininhas até as Maxi Sacos. As Bolsa Saco, que eram as pequenininhas, estão sendo feitas as enormes, que você segura na mão, que você põe debaixo do braço, enfim. Bolsa Saco, desde as menorzinhas até as enormes, as Maxi, pra satisfazer a mulherada que carrega até os gatos juntos. Agora, com a tendência do Office Core, que é aquela coisa da alfaiataria, tô indo trabalhar, eu trabalho no escritório, aquela cara do escritório, as pastas de trabalho, é bem aquela cara. Eu me lembro quando eu fazia a faculdade de Direito, que a gente usava muito, é uma bolsa estruturada, uma bolsa quadrada, cabe um caderno dentro. Bolsas que você olha pra ela e você diz, hum, ela está indo trabalhar no escritório. Pasta de trabalho. É uma bolsa estruturada, é uma bolsa quadrada, é uma bolsa que você fica com cara de escritório. Super em alta por causa da Office Core, por causa da tendência da alfaiataria, que veio toda essa coisa, gravata, alfaiataria, loafer, as pastas de trabalho, aquela coisa de estou indo trabalhar. Então, ainda continua essas bolsas e estão indo trabalhar. Só que detalhe, são bolsas que você não usa para ir trabalhar. Você usa no seu dia a dia, tá? Ela só vai compor o teu look tranquilamente. Quer usar com tênis, calçadinhos e camiseta? Você vai usar. Mas é uma bolsa que parece uma pasta de ir ao trabalho. Mais uma tendência, bolsas assimétricas. O que é uma bolsa assimétrica? Meu cabelo tá péssimo hoje, tá? Mas eu tinha pra gravar esse vídeo. O que são bolsas assimétricas? Um lado diferente do outro. Muito em alta. Principalmente, quando você usa com um look mais clean, alguma coisa, esta bolsa vai ser a protagonista. Porque ela é uma bolsa diferenciada. É uma bolsa que você vê que tem um toque criativo ali. São bolsas que um lado é diferente do outro. Sabe que eu não tenho essa bolsa? A bolsa assimétrica, eu acho que eu não tenho nenhuma. Mas que está super em alta, sim. E já esteve no inverno e vai continuar verão adentro. Bom, vou falar de uma bolsa. Eu acho que não é muito pra nós, mas eu preciso falar. A gente tem visto muito nas fashionistas, tá? As fashionistas estão usando. Que são as bolsas com pingentes, com aqueles charms que chamam. É como se você tivesse customizado a tua bolsa. A marca Mil Mil, que foi a marca que mais mostrou essa bolsa. Eu acho que é uma bolsa definitivamente que traz um ar jovial. Um ar bem jovial. Customiza com argolas, com pingentes, com brochezinhos. Você vai pendurando coisas nela pra ela ficar com a tua cara. Claro, né, gente? Mil Mil lançou essa bolsa, mas ela já manda a bolsa dela pronta. No máximo, você vai comprar essa bolsa e tem alguns que você coloca mais, tem alguns que você tira. Mas a bolsa já vem com aquela pendurica e caiada inteira. Mais uma coisa do feito à mão, mais uma coisa do personalizado, mais uma coisa do eu que fiz. Então, as bolsas com pingentes, que eu personalizei. Eu confesso pra vocês que eu acho bagulhaiada demais. Ah, eu saio me perdendo aquelas coisas tudo? Eu acho que não é pra mim. Deixa escrito aí nos comentários. Sabe o que eu quero saber? Que eu tenho mania de desfazer umas coisas nos vídeos. Vocês já viram? Eu tenho uma mania que eu não gosto, eu desfaço as coisas. Eu sou bem mal educada. Eu quero saber de vocês. Vocês usariam uma bolsa toda acostumizada ou vocês não são disso? Deixa nos comentários aí se vocês usariam uma bolsa acostumizada. Quero saber se eu tô muito fora da curva, se eu tô falando muita bobagem. Vamos lá, deixa nos comentários. Bom, outra bolsa. Essa eu gosto. Cargo bags, que é uma bolsa que tem vários bolsinhos. Eu gosto porque, tipo assim, uma ali eu boto a chave da casa. Bem coisa de véia, né? Desculpa, eu sou assim mesmo. A outra eu vou botar a chave do carro. O outro bolsinho eu coloco o óculos, entendeu? Quando eu quero... Eles são bolsos por fora, não por dentro, tá? Tipo, cara de utilitário mesmo. Cargo, utilitário. Vários bolsos na bolsa, pro lado de fora. Aparecendo. Tem outros zíperzinhos, tem outras fivelinhas, mas eu gosto disso, sabe? Tipo, esse eu levanto e eu coloquei o celular. Esse eu levanto, eu abro e eu coloquei a chave do carro. Esse eu levanto, entendeu? Eu adoro categorizar, assim. E essa, pra mim, essa bolsa utilitária, tô dentro. E por último, gente, bolsas redondas. Essa eu tenho. Essa bolsa redonda, lembra? Quem me segue no Instagram sabe, eu tenho uma da Jorge Bischoff, uma redondinha. A gente se mata de ali porque a gente fala que parece um cantil. Só vou ter o biquinho pra você tomar ali. Mas as bolsas redondas vieram nos desfiles, mostrando que é pra estação de verão 2025. Vieram em vários materiais, várias cores, enfim, tá? Mas é uma bolsinha redonda. Uma bolsinha meio que você pega na mão, que você segura, assim. Ou algumas tem alcinha atrás, alcinha junto. Bom, só quero falar pra vocês que algumas coisinhas ficaram de fora, mas eu achei que não condizia. Eu fui no mais, 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 mais. O que mais, 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 eu acho que vai ser visto. Não esquece de deixar o comentário que eu quero saber aquela bolsa que eu falei pra vocês da Mil Mil. Bolsa com pingente. Se você usaria bolsa com pingente ou se eu tô falando bobagem? Porque eu acho que nós aqui não ia usar. Deixa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre bolsas. Um beijo e tchau.